Muito bem, Jardim 2, agora nós vamos fazer a página 44 e a 45. Então, tá assim, ó, mudando atitudes para termos um mundo melhor. Observe as ilustrações desta página. Elas retratam as ações que prejudicam o meio ambiente. Então, olha lá, aqui nós temos duas imagens. Olha esse rio como ele está. Todo poluído, olha, lixo para todo lado. Olha essa outra imagem, casca de banana no chão. Olha como está prejudicada a natureza aqui. Então, ó, recorte as figuras do anexo 5, que mostram ações que preservam a natureza. Depois, colhe cada uma delas fazendo as correspondências de mudanças de atitudes. Então, lá no anexo 5, que fica lá no finalzinho da apostila, nós temos quatro imagens, olha. Muito bem, mas só que aqui nós temos apenas dois quadros para colarmos, certo? Então, eu vou encontrar aqui o meio ambiente está como? Prejudicado. Então, eu preciso encontrar aqui nessas imagens o meu, como eu gostaria que fosse o meu meio ambiente. Como ele deveria estar, o que as pessoas deveriam estar fazendo. Então, ó, como que eu vou encontrar? Tem várias árvores e um rio. Vamos observar aqui. Tem alguma igual? Ó, tem um rio. Tem as árvores. Então, olha lá. Olha como está este. Olha onde estão os lixos. Tudo espalhado. Ninguém recolhe o seu lixo. Jogaram lá no rio. Agora, olha essa imagem. Como ela está? Será que era assim que eu gostaria que estivesse? É assim que está preservado o meio ambiente? O que vocês acham? Que sim, né? Então, eu vou pegar pouquinha cola, vou passar e vou colar essa imagem aqui, certo? Então, aqui é um meio ambiente prejudicado, certo? E aqui eu tenho um meio ambiente preservado, ó. Quando as pessoas preservam a natureza. Muito bem. Olha essa imagem. Também é na natureza, ó. Tem árvore, a grama, pessoas caminhando aqui. Olha lá. Vários lixos. Então, aqui o meio ambiente está como? Prejudicado. Então, eu vou precisar encontrar aqui essa imagem de como o meio ambiente eu gostaria que ele estivesse, para ele estar preservado. Então, aqui parece que é uma imagem de uma escola. Então, corresponde a essa? Não, né? Diferente. E este? Corresponde. Também tem uma árvore, mas aqui parece que eles estão dentro de algum lugar. Acredito que é da casinha deles. Então, não corresponde. E é essa imagem? Será que corresponde? A árvore, a árvore. Olha a diferença, ó. Aqui os lixos estão todos espalhados. Olha aqui que legal que nós já aprendemos. Um lugar para colocar os lixos, para separar. Um lugar para colocar as pilhas e as baterias. Olha, uma horta coletiva. Alguém aqui, ó, que está limpando, recolhendo as sujeiras. Qual imagem será que está mais bonita, mais gostosa de viver? Será que aqui no meio da sujeira, do lixo? Ou aqui tudo limpinho, tudo preservado? Muito bem. Então, essas duas imagens, elas vão ficar sobrando mesmo. Porque nós vamos precisar delas lá no final, na lição de casa. Então, guarda elas aí no cantinho, que já já que nós vamos usar. Agora aqui, na página 45, está assim, ó. Registrar. Você e os colegas escreveram um texto sobre o mundo que querem como herança. Lembra que a Tia Renata falou sobre herança? Nós ouvimos uma canção que fala sobre herança. Se nós preservarmos o meio ambiente agora, as futuras gerações dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos vão ficar com o mundo limpo, o mundo preservado? Muito bem. Então, agora está assim. Cole uma cópia desse texto. Como nós não estamos todos aqui na escola para produzirmos juntos esse texto, cada um vai produzir o seu aí na casa de vocês. Vocês vão conversar com o papai, com a mamãe e vão produzir. Lembrando que nós já ouvimos várias coisas que dá para a gente criar esse texto, não é mesmo? Lá falava de um mundo feliz, um mundo sem sujeira, cheio de árvores, com muitas flores, um rio com águas limpinhas, transparentes, pessoas alegres. Lembra? Então, nós vamos fazer um texto ou uma frase sobre esse mundo que nós gostaríamos que fosse. Como a gente gostaria que fosse. E depois, se sobrar espaço, pode fazer um desenho bem bonito, uma ilustração, colorir. Eu vou adorar ver esse desenho depois, combinado?